Macha soldado, cabeça de papel, se não macha direito Eduardo Bolsonaro, onde é que você tá? Vem na seleção, vem no lugar Diga, patriotário, como é que você está? Tomando salve, chuva, vai em vez de baralho Eduardo Bolsonaro, você tá fazendo o que? A vontade do Bolsonaro, eu sou patriotário Você tá de otários, até quando essa manota? Eu tô fazendo o inimigo por causa do Bolsonaro Ei, meu Brasil, como só pega a daiada Oi, passa vergonha, passa pano Passa vergonha de novo, não tem jeito não Eu vou dar uma volta no capu do caminhão Eu vou passar vergonha por causa do capitão Eu vou pedir de novo intervenção militar Eu vou babar